Vai pedir por raivado Estamos em nome de Marjo Esportes Seu garota vive Rio de Janeiro As melhores votações estão na Marjo Esportes O repro não precisa de citra O repro não precisa de citra Cruzadão de uísque no modo pitbull bravo Cruzadão de uísque no modo pitbull Corpo os cabelos dela Vai pitbull Vai pitbull e raivado Isis Vai pitbull e raivado Eu vou mandar o repro não precisa de citra Vou mandar o repro não precisa de citra Cruzadão de uísque no modo pitbull bravo Cruzadão de uísque no modo pitbull bravo Cruzadão de uísque no modo pitbull Vai pitbull e raivado Vai pitbull e raivado Vai pitbull e raivado Juizinho GG Carlos André Nosso amigo Bruno de Salvador aqui ó Prefeitão, abraço Aqui ó Comanda Comanda E assim ficou ira Disse Moar Boa E assim ficou Så E assim ficou